E aí, rapaziada, de boa? Mano, não tô fazendo nada, tô num tédio da porra, então... Vou responder as perguntas da madrugada. O que você quer saber sobre mim? Manda aí. Nossa, que voz é essa? Que porra é essa? Não, não pretendo. Inclusive, eu acho engraçado isso, tipo, porque tem pessoa fazendo aí, todo mundo tem que fazer, tá ligado? Se todo mundo pular da ponte, então quer dizer que você... Essa ninja é demais, com esse jutsu sexo ela me faz mexer até o chakra acabar E o pior é que ela é linda demais, te fiz esse rap mesmo, não sabendo, eu quero dançar ele com você Oh, que deusa, eu tava querendo ir morar na sua rua, que beleza, me pegou igual jutsu do olho da lua Oh, princesa Essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Caguia Não vai dar assim que eu amo, acho que eu vou te amo É muita areia pro meu caminhãozinho, duas viagens que tá resolvido Oh, princesa Essa eu escrevi pra você ouvir enquanto mexe a bunda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau